Música Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Hoje nós estamos aqui na região do Butantan, Praça Valdemar Ortiz Vamos rodar aqui pela região né Vamos lá pra Osasco agora Vou mostrar pra vocês uma rota até Osasco aqui Então vamos seguindo aqui, estamos cruzando aqui a Vital Brasil Seguindo, cruzando a Vital Brasil, vamos avançando Avançando com tranquilidade Seguindo o fluxo né, literalmente seguindo o fluxo Praça Monte Carlos Bastante praça aqui na região, verifique o final da sua placa, Rodiz Municipal Fica ligado hein Fica ligado aí, pra você não ter problema aí com Rodizio É questão de Rodizio Casa do Bandeirante aqui ó, nossa esquerda aqui Vamos seguindo aqui ó, Praça Vicente Rodrigues Via limitada a 50 por hora, Avenida Afrânio Peixoto Chegando aqui na região da cidade visitária Vamos seguindo, vamos avançando Olha lá, ciclofaixa de lazer de 7 a 16 nessa via, domingos feriados Fica ligado aí Aqui termina a faixa exclusiva Do ônibus, você pode botar na direita aqui e seguir tranquilo Tem uma travadinha aqui Complexo Ah, porque o pessoal tá atravessando ali ó Baixa de pedestre Prioridade é o pedestre Estamos dentro da cidade visitária Praça professor Reinaldo Ocha Vamos aí ó, Avenida Professor Melo Moraes Agora aqui é 40 por hora, vai devagarzinho, vai com calma Vai curtindo aqui o verde da região O pessoal corta aqui por dentro A gente tá vendo pra cima hoje do trânsito ali da Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros trava tudo, não tem jeito, não tem coisa de correr Muito complexo aqui na região Tem de tarde lindo, as imagens top aqui na região, né Vamos seguindo aqui com tranquilidade Muito verde aqui na região Região muito linda, muito bela Cidade universitária aqui É top, pessoal Menina Professor Melo de Moraes Pra você que não conhece a cidade universitária paulista Conhecida como Rusp Aqui o asfalto é que não ajuda muito Tá? Então Não bem naquele intuito Ah, vou correr Nem dá Nem dá Asfalto aqui é muito irregular Vai devagarzinho mesmo, vai com tranquilidade Aqui a nossa A direita aí a gente tem a raia olímpica Né? Direita do vídeo aí Água limpinha até, hein? Caraca Visual top Água limpinha, limpinha, limpinha mesmo Espera que não dá pra mostrar pra vocês Tem as demarcações ali, 1.500 metros E o cenário é top, hein? E vamos avançando aqui, 40 por hora Quarentinha Acho que era muito buraco aqui, mas não, tá muito boa Tá muito boa Prioridade aqui é sempre do pedestre E outra coisa, ó Passagem elevada Passagem de pedestre elevada Prioridade é do pedestre Fica ligado nessa questão aí, tá? Vamos avançando Vamos avançando E vamos seguindo aí rumo à divisa Professor Melo Moraes Dentro da cidade Universitária Raio Olímpica da USP na direita Vejão muito verde Vejão bonita Vejão Vejão top aqui, ó Pra que você possa aí respirar um ar furo Essa aqui é uma região pra você realmente limpar os seus pulmões Literalmente Literalmente, literalmente limpar os pulmões Vamos aí, vamos avançando Vamos com tranquilidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos deixando aqui a Melo Moraes E vamos pegando aqui a Escola Politécnica Avenida Escola Politécnica Se você seguir direto aqui Direto na Escola Politécnica Você vai sair lá na Raposo Tavares Direto, direto, direto Ponto a ponto E no sentido contrário Você sai ali na Marginal Pinheiros Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Vamos avançando Vamos em direção aí A divisa com Osasco Tá Vou passar aqui pelo Jaguaré, né Região muito verde, região bonita Região muito verde, região bonita Olha o cenário Essa daqui é a Avenida Essa daqui é a Avenida Kenkichi Simomoto Kenkichi Simomoto Como é que é? Simomoto Cada nome Kenkichi Simomoto Vamos seguindo aqui Vamos avançando Já vi que o GPS botou a gente na furada Não dá pra dobrar aqui A nossa esquerda A gente tinha intenção de dobrar a esquerda Não vai conseguir Passar Olha Pedeu Não Pedeu Vamos ter que ir lá na frente agora E voltar Pessoal Lá na frente Vamos voltar Isso aí Vai lá e volta É um Retorno Aqui na frente É onde entrou a moto Ali A gente vai passar ali Vai abastecer Depois a gente vai seguir Pra divisa Isso eu vou levar vocês Lá no abastecimento Vamos aqui na Kenkichi Simomoto Vamos aqui ainda Vamos que chegou a nossa vez Vou ter que ir lá na frente Retornar Pra poder passar ali no posto Que viagem é essa Meu irmão E o trânsito lento Capricha Vamos lá E o trânsito lento Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Já o carro já abastecido Vamos pegar aqui a vinda Jaguaré Vamos cruzar a divisa ali E a gente finaliza o nosso vídeo É top, é o que tem pra hoje Vamos lá Trânsitozinho, ó Pedindo pelo amor de Deus, né? Vamos que é nós Vamos,cor Vamos aí, ó Vamos pegar a Quentite e Sinomoto de novo Vamos pegar que é por ela Que a gente vai cruzar a divisa Então vamos aí Olha o trânsito Tem que fazer o retorno Vamos nessa Precisava abastecer Não tinha jeito Ando um pouquinho Para um pouquinho Vamos seguindo devagarinho É nós Vamos aí Aqui é muito rápido Passa um carro Já fechou Então levou uma eternidade Falar sério Estamos seguindo Vamos avançando agora Agora a gente conseguiu andar Rapaz Menina No dia Daqui a pouco Está te conhecendo A gente não saiu daqui ainda Meu Deus do céu O que é isso O que é que acontece Nessa região Olha aí Hortifruti Bora Agora Vamos pegar a bolonha aqui Tem cena na máquina Vamos que vamos Subindo aqui a bolonha Vamos lá Vamos lá Boa Ali em cima vai dar uma enrolada Natural, né? Quando cruzamento Rotatório o pessoal se enrola todo Já viu, né? Cada de carne de bolonha Será que a gente passa dessa vez? A gente passa direto? Vamos ver Acho que pelo menos esse Semáforo aqui tá Um pouquinho mais demorado, né? Aquele lá de baixo tava cruel Era 5 segundos Passava um carro e ele Envermelhava Fazer um mix aqui agora, né? Tá calma nessa hora Aí um que entra, um que sai Um que vai, um que vem Aí as motos, ó Toca o terror Moto de entrega Vamos nessa Vamos nessa Boa Brasília Marcondes A gente chama Bolonha Obrigada que é Brasília Marcondes Olha só o solzão de fim de tarde Daqui a pouco Daqui a pouco Ela não interessa Daqui a pouco Ela não interessa Fazer o que, né? Vamos lá Boa Brasília Marcondes Boa Brasília Marcondes Boa Brasília Marcondes Boa Brasília Marcondes Ali na frente a praça William Calley E aqui já é Guarulho Guarulhos não, aqui já é Osasco pessoal Já chegamos já em Osasco Região aqui do Parque Continental Chegamos aqui em Osasco Seguindo aqui É William Carly, é isso mesmo Chegamos na William Carly Já estamos aqui em Osasco Bom pessoal Olha aí, o Continental Shopping Olha aí Estou do lado aqui do Continental Shopping Bom pessoal, você que chegou até esse ponto Do vídeo aí, já deixa o likezinho aí Dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo Cara, passamos horas aqui pra poder fazer Esse conteúdo aqui que eu transitava Quero agradecer aí A todos aí, que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês aí Diretamente aqui do Parque Continental Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chefe de ouro Pessoal, curtam mais um pouquinho Das belas imagens da região Porque eu fui! E aí 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 E aí